Ok, muito bem, TV Shoppins trazendo vocês na Agile Móveis Planejados, seu representante Italínia para Mato Grosso. Presta atenção, porque nós temos hoje showroom. Eu vou levar vocês para passearem e conhecer o showroom da Italínia, aqui da Agile Móveis Planejados, que está em super promoção. Você está procurando um móvel para o seu escritório? O showroom está prontinho aqui, com descontos de até 50% na loja da Carniro de Campos. Olha uma sala super bem montada para o seu novo apartamento, para trocar, para valorizar a sua sala, para deixar a sua família muito mais confortável, em super promoção também aqui na Agile Móveis Planejados, seu móvel Italínia. Olha o quarto, para ficar bonito, acompanhando essa linda sala que você viu agora. Olha esse quarto também, com 50% de desconto, móveis aqui em exposição. Você vai vir para cá para fazer um bom negócio, porque também vem comigo, que eu quero levar para vocês para conhecerem essa linda cozinha que está chegando aqui agora. Você já viu o quarto, já viu a sala, já viu o escritório, está vendo uma cozinha também super planejada da Móveis Italínia, que tem muita facilidade para você comprar. Tem facilidade porque tem o Cred Italínia, o Italínia Cred, que você compra com muita facilidade. Olha só, viu a cozinha, móveis para escritório, você encontra aqui também, móveis, olha, super bem montados, o seu ambiente vai ficar muito agradável. Olha esse outro também que legal, para o Escritório de Advocacia e de Engenharia. Olha que bacana. Linha Agile Móveis Planejados, Móveis Italínia, trazendo para você o que há de melhor em móveis planejados na cidade. E olha só essa linda cozinha. Vamos fechar no showroom com essa linda cozinha, sofás, poltronas. Olha só, essa cozinha também você vai encontrar móveis planejados Italínia aqui com 50% de desconto. É super promoção para, olha, queima de estoque, queima aqui do mostruário da loja para você levar para a sua casa. É super legal e tudo isso você encontra essa super promoção na Carmindo de Campos, fácil de localizar. Agora, tem dois endereços. A promoção com móveis planejados, em 50% de desconto, é aqui na Carmindo de Campos, 650. O telefone 3628-2228. Agora, nós temos também Agile Planejados Móveis Italínia na Historiador Rubens de Mendonça, número 1415, ali na altura do viaduto da Miguel Sutil. Fácil de localizar. Mas liga para lá também, no 3627-1604. 3627-1604. Agora, móveis planejados com 50% de desconto no mostruário da loja, só no lugar, Camino de Campos, Agile Móveis Planejados, Móveis Italínia para você, corre para cá e aproveita.